O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente Daqui você me causa febre, de uns 40 graus ou um pouco mais Seu caro é você, eu amo só você e o resto tanto É! Boa noite, amorecos! Gente, tudo bom? Final do ano chegou, com isso vem o quê? Vem as comprinhas, vem as dívidas, vem a fatura alta do cartão de crédito pra pagar Mas vem a felicidade da mulherada que é ficar com tudo novo, vida nova E Natal é muito bom, né gente? E todo mundo sempre acaba comprando umas coisinhas a mais no Natal Até porque a gente recebe o nosso famoso 13º Então eu vim mostrar pra vocês no vídeo de hoje o que eu comprei Pra variar, né gente? Todo vídeo de comprinhas eu estou toda de comprinhas A minha blusa é comprinhas O cordão é comprinha O batom é o meu batom preferido da vida O que eu mais gosto Ele chama Turing da MAC E eu comprei, porque o meu tinha acabado E eu gosto muito desse batom E eu achei assim que eu fiquei num estilo meio perigótica, né? Perigótica suave Assim ó, umas tarraxas Um cordão Mas aí, eu olhei pra essa comprinha aqui Olhei pra isso aqui, Brasil E lembrei É fia, tu não é perigótica Tu é perua mesmo Tu é muito perua Vocês estão preparados pro que tem aqui, gente? Brasil Eu vou mostrar É uma carteira É uma carteira Toda cor de rosa Eu só espero que essa carteira me traga um pouco mais de dinheiro Do que a carteira velha Que foi pro lixo Que eu tava precisando de uma carteira nova Gente É sério Eu me senti a própria Barbie Eu me senti no filme Legalmente Loira A própria Barbie em pessoa Com essa carteira É muito perfeita Vocês gostaram? Me conta aqui Ela é muito grande Muito espaçosa Pra guardar o dinheiro que eu não tenho Os cartões que eu não tenho Essa carteira minha mãe trouxe pra mim Dos Estados Unidos Que ela tava viajando Tava nos States E ela tava por 25 dólares Na Black Friday lá dos Estados Unidos Ela era 75 dólares E minha mãe achou por 25 E aí Mãe é mãe, né gente? Aquela promoçãozinha 75% de desconto Maroto 75% que nós gostamos Ela comprou E eu estou apaixonada Essa blusinha foi eu que comprei E ela foi R$29,90 Na C&A E aí como tava muito barato, né gente? Não dá nem pra um pastel Não dá nem pra um pastel na feira Mais R$29,90 Porque as coisas estão caras, né? E aí eu falei Não, blusa barata tem que aproveitar Aí o que que eu fiz? Eu comprei duas Iguais Ah, vocês não me julguem Por favor, não me julga A rosinha clarinha É igual essa daqui Que eu tô usando Preta E aproveitei na C&A E comprei esses dois cintos Esse é assim E dá pra usar desse lado E dá pra usar do lado preto Tava R$19,90 E comprei esse aqui Que eu nem sei se eu vou usar, gente Eu achei meio anos 90 Meio Kelly Key Sabe? Anos 90 Que as pessoas usavam aquelas pivelões Mas também tava R$19,90 Eu achei meio bonito assim E enfim E vamos ver se eu vou usar Ah, o chocolate gigante O ferreiro rocheiro gigante Foi presente da minha mãe também Lá dos estates Então eu não sei o preço E aqui no Brasil Você não acha isso, cara Quando acabar Quando eu comer tudo Eu não vou ter mais Eu tô com pena de comer Se tem uma coisa que eu não tenho É pena de comer Enfim Aí no mesmo dia Que eu tava na C&A Eu passei nas lojas americanas Era Black Friday E... Tcharam Será que eu gosto desse cantor aqui? Acho que eu não gosto não Sabe aquilo, ó Você já aparece muito nos meus vídeos Luan Tu tá muito mentido Tá achando dono do meu canal Tá se achando Eu já fiz um vídeo Aqui no canal Um vídeo só pra falar Desse seu CD Desse seu DVD Não aparece nos meus comprinhas não Ah, eu, hein Metido Que apareceu demais, gente Esse cantor Brincadeiras à parte Eu paguei 16,50 No combo CD e DVD Do Luan Fiquei abalada, Brasil Fiquei abaladíssima Com desconto Ah, gente Falando nisso Nada a ver com vídeo de comprinha Mas esse negócio Do fiquei abalada, Brasil É lá do canal Da Joyce Kitamura Que é um canal Que eu adoro Que eu acompanho Muito, muito, muito Muito, muito Mesmo, assim E eu super recomendo vocês Acompanharem também Olha isso aqui, gente Olha o tamanzinho da latinha Minha mãe comprou lá Na viagem dela também Não dá nem vontade, gente Não dá nem vontade De fazer brigadeiro Olha a miniatura, gente Que fofinho Esse mês agora Dia 19 Eu tenho um aniversário pra ir Um aniversário de gente rica Sabe aqueles aniversários De gente Que tem uma coisa Que a gente não tem Dinheiro Enfim, é um aniversário muito chique Que eu precisava de um vestido E aí lá numa loja Do Barra Shopping Chamada Blue Shop Blue Shop Blue Shop Blue Shop Sei lá Enfim, Blue e alguma coisa Eu achei esse vestido É uma loja só de vestido de festa E eu comprei pra ir Nesse aniversário Que eu tenho pra ir E ele aqui, ó Ele fica transparente Fica com decote meio aqui, ó Decote meio aparecendo E ele brilha, tá vendo? Brilha, brilha, brilha O negócio brilha E fica muito bonito no corpo, ó, gente Tá vendo? E aqui fica um decote bonito Aqui aparecendo o pé Enfim Vou arrasar Vou arrasar com as gringaiadas lá Com os ricaços Vou arrumar marido rico Nesse aniversário Tô zoando Uma pausa Uma pausa pra eu comer mais chocolate Isso é muito bom, gente Também da C&A Esqueci de mostrar antes Tava R$69,90 Eu comprei esse vestido Ele é vermelho Achei sexy Sexy Sem ser vulgar E aí ele tem esse cordão, olha E ele é recortado Ele mostra o ombro aqui, ó Aí tem uma mandinha Que eu não gosto de mostrar o braço E ele é simples, ó Soltinho Tá vendo? Muito bonitinho Aí ele fica com o ombro Assim, ó Com o ombro de fora O detalhe do cordão E é muito bonito E eu gostei muito E é por isso que eu comprei os cintos Porque ele é muito soltão Então nós não temos cintura Tem que forçar uma cintura, né? Mas aí eu lembrei que cinto não vai ficar legal Porque já tem o cordão Aí o cinto vai ficar brigando com o cordão aqui Vai ficar um horror Então o que eu vou fazer? Eu ainda não sei E me deixem sugestões aí Porque eu paguei 69 reais nesse vestido Eu preciso usar o vestido E eu gostei do cordão Eu não posso tirar o cordão E eu preciso de alguma coisa Que bote uma cintura nele Porque ele é muito solto Então Pelo amor de Deus Designers de moda Me acudam Porque eu não nasci pra essa vida E pra vocês verem Como é que eu tô confusa Com relação a negócio de estilo Uma hora eu tô gótica Outra hora eu tô patricinha na carteira Eu comprei esse vestido Que tava 49,90 Na Renner também E ele tem um decote aqui, ó Muito bonitinho o decote E ele é longo Tá vendo? Ele é longo, ó Longo De malha E aqui ele tem uma abertura na perna Ó Uma fenda, né? Que chama Vocês tão vendo, gente? Esse aqui, ó Aí ele é curto até aqui Ele é curto E aí aqui mostra a perna Então, tipo É, tipo Não é curto porra nenhuma Mostra a perna toda Entendeu? Ele é um engano, é papai Tipo Tô de vestido curto Mas tô mostrando a perna toda Porque aqui abre, ó Aqui Aqui onde ele abre Aqui 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 Olha lá O tamanho da fenda Olha lá Não esconde nada Ainda tem o decote É o quê? É o quê? É o quê? É uma periguete Uma periguete Achei inadequado Achei safadeza Achei abusada Esse vestido Não gostei Ou seja, gente Ou seja Eu defini aqui Uma nova categoria De estilo pra mim Eu sou uma Piri Patti Gótica Suave Ou Piri Patti Suave Gótica Enfim Ainda tem Um romântica Que às vezes Eu gosto de botar Uns vestidinhos Pra fingir Que eu tenho Um romantismo Que eu não tenho Quem é Piri Gótica Patti Suave Deixa aqui Nos comentários Que eu quero saber Também E aí Que dia de comprinha Comprinha Como se já não tivesse Perfeito demais O dia cheio De comprinhas Eu fui no cinema Assistir o filme A última ressaca Do ano O novo filme Da Jennifer Aniston Muito legal Super recomendo Pra vocês E aí Quando eu tava Saindo do filme Saindo do cinema Tinha uma mulher Entregando cupons Que valia Coisas de graça Pra gente E aí Ela me entregou O cupom E falou Que se eu fosse Na loja Nessa loja aqui The Beauty Box The Beauty Box Valia O meu cupom Que eu ganhei E valia Essa caixinha de sabonete Ou seja Essa caixinha de sabonete Foi de graça Eu ganhei mesmo Obrigada The Beauty Box É Três sabonetes E olha que detalhe Olha Os sabonetes Deixa eu mostrar Os sabonetes São desenhados Olha Tá vendo Tem os desenhos E são muito cheirosos Muito cheirosos E mesmo que não fossem cheirosos Não custaram nada Foram de graça Então Eu gostei Obrigada The Beauty Box Adorei a ação de marketing Façam mais ações assim Nas saídas do cinema Por favor É isso gente Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas E se você gostou Se você gosta de vídeos de comprinha Quer que eu faça mais Deixa seu like aqui pra mim Comenta o que você mais gostou De todas as comprinhas O que você mais gostou Comenta aqui embaixo Espero muito que vocês tenham gostado Beijo Se inscrevam no canal Encambada Quero ver todo mundo inscrito Aqui comigo Nessa família linda Que a gente tá construindo Graças a vocês E enfim Tô muito feliz Vendo esse canalzinho crescendo Beijo Obrigada Se inscrevam Deixa o like Comenta Compartilha Me chama pra uma festa Que eu tô animada E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Oi gente Tô aqui Cabada Morta Jogada Olha a bagunça Que fica no meu quarto Depois que eu gravo vídeo De comprinhas Esqueci de mostrar pra vocês A minha mãe trouxe também A cetona Removedor de esmalte Dos Estados Unidos Da viagem dela Não me perguntem porquê Não me perguntem Mas a cetona americana Ela é muito mais potente Muito mais forte Do que a cetona daqui Não sei porquê Eu parei pra refletir Gente Ah primeiro O ferreiro rochê gigante Mal que a minha cabeça Que é abalada Que é abaladíssima Ele tem gosto de Ovo de Páscoa Do ovo de Páscoa Da Kinder Ovo Igualzinho Outra coisa que eu parei pra pensar A caixinha de sabonete Que eu ganhei Gente Se você for na Boticário Comprar Um negocinho de sabonete O trio Vai ser uns 20, 30 reais Mais ou menos Eu ganhei de graça Cara A vida é muito boa Gente É isso Ovo de Páscoa